Nessa edição do Vou Ver, nós estamos aqui no Laboratório de Química com o Sérgio Mortari, que é egresso do curso da Química Industrial. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Então, eu gostaria que você começasse contando quando iniciou a sua vida aqui na universidade. Então, eu fazia o ensino médio, fui num jantar com alguns amigos e começamos a conversar sobre o uso de latas, latas de conservas amassadas e que tem um potencial problema para consumo. E nisso, um dos que está um presente me falou que estava fazendo um trabalho com válvulas de panelas, panelas de pressão. Porque a questão é, essas válvulas eram feitas com um metal, metal pesado que é o chumbo. Então, teria uma possibilidade desse chumbo passar para os alimentos e ele estava fazendo esse trabalho. Eu me interessei e comecei a conversar com ele. Hoje é o professor Renato Zanella, aqui do Departamento de Química. E ele me convidou, então, para vir ao laboratório para conhecer o equipamento que ele fazia, essas análises, determinações, então, em chumbo. E a partir daí, me despertou um grande interesse pelo curso de Química. E eu fiz vestibular no outro ano e me graduei, então, em Química Industrial. Depois, entrei no curso de pós-graduação, de mestrado também em Química aqui na UFSM. E, juntamente ao curso de mestrado, eu cursei o curso de Química Licenciatura. Porque, enquanto eu cursava o curso de Química, enfim, eu me despertou o grande interesse pela área da pesquisa, pela área da área acadêmica. Então, eu voltei meus estudos à pós-graduação e hoje estou aqui contigo como egresso. E qual desses momentos todos que tu viveu aqui na universidade, qual aquele que tu destacaria como especial ou que te marcou? Bem, eu tive uma oportunidade, então, logo no início do curso, de entrar num grupo de pesquisa, como aluno de iniciação científica. Então, ao ingressar nesse grupo de pesquisa, que é aqui do setor de Química Industrial e Ambiental, eu comecei a trabalhar com análise de água, com qualidade fisico-química de água. E, posteriormente, me envolvi, então, com a técnica de espectrometria atômica, determinação de metais em amostras biológicas, cabelo, unha. Isso me propiciou, então, uma alavanca, digamos assim, para eu continuar meus estudos e me dedicar à pós-graduação. E hoje, a partir desse momento, então, sou um professor, docente, pesquisador. Sérgio, das pessoas que tu conheceu nessa tua trajetória na UFSM, quais foram as pessoas que tu destacaria como especiais, que te marcaram, que tu ainda tem contato hoje? Bem, Jennifer, eu posso dizer que o que mais me marcou foi o professor Ayrton Martins. Ele foi meu orientador de iniciação científica, onde eu comecei, então, minha carreira acadêmica. E também, depois, posteriormente, foi meu orientador de pós-graduação no mestrado em Química. Depois, também, eu posso falar, assim, do professor Érico Flores e do professor Waldir Dressler, que, de uma maneira muito simples, mas muito científica ou muito forte, sempre me permearam esse período em que eu estive na universidade. E, ainda hoje, já faz mais de dez anos que eu saí da universidade, eu continuo o contato com eles, em parcerias de projetos ou parcerias de trazer alunos, lá da instituição em que eu trabalho agora. E, depois, claro, todos os mestres, os professores com os quais eu convivi, os colegas, que, hoje, também, muitos deles são professores, são docentes, inclusive, aqui da UFSM, né? Então, mais ou menos, acho que são esses, assim. E, hoje, quais são os teus projetos atuais? O que é que tu anda fazendo? Então, eu, saindo do mestrado, eu fui ao Rio de Janeiro fazer meu doutorado, na Pontifícia Universidade Católica do Rio. E, ao terminar o doutoramento, eu voltei para Santa Maria e estou trabalhando como docente, né? No Centro Universitário Franciscano. E, lá, eu dou aula na graduação, mas também trabalho num programa de pós-graduação em nanociências, né? A parte de nanotecnologia, com trabalhos na linha de nanomateriais, né? Então, nanotubos de carbono, nanosferas, óxidos nanoestruturados, como óxido de titânio, enfim. Uma gama de produtos ou de materiais em escala nanométrica. E, assim, então, como eu tive, né? O professor Ayrton Martins, que me acolheu no seu grupo de pesquisa, né? Quando eu entrei no curso de graduação, também eu, agora, no meu laboratório, né? Lá no Centro Universitário Franciscano, também eu faço de tudo, né? Para receber os alunos, né? De iniciação científica, muitos deles na forma de voluntários, outros com bolsa, né? Mas para que eu possa dar a minha contribuição, como se fosse um retorno, né? Assim como eu tive alguém que me acolheu aqui no FSM, poder acolher também esses alunos lá no Centro Universitário Franciscano. Não, e isso faz a diferença na universidade, quando se tem um professor que auxilia, né? Porque, às vezes, quando a gente vem para cá, muitos não são de Santa Maria, né? E acabam ficando se sentindo um pouco sozinhos também, não tem o apoio da família. E ter no professor o exemplo, né? Para seguir tanto o pessoal quanto o profissional, é bem importante. Que legal! Exato. Eu, também, assim, o professor Ayrton Martins sempre nos falava, né? Que a gente tem que trabalhar pelo bem comum. Então, isso eu carrego comigo, né? E ainda hoje, né? Com meus alunos, né? Com os quais relaciono, né? De passar isso para eles também, né? Do bem comum, né? Que a gente possa construir juntos, né? E não isoladamente, digamos assim. Qual a mensagem que você gostaria de deixar aos universitários? Bem, eu vejo que... Eu diria, né? Aproveitem a universidade, né? Aproveitem os espaços. Aproveitem, né? Os grupos de pesquisa, né? Se envolvam com pesquisa, com ensino, com extensão. Que isso tudo são bagagens que a gente leva para toda a nossa vida, né? E de uma maneira bastante simples, né? Muitas vezes a gente quer fazer, começar por grandes coisas. Mas a simplicidade, porque a partir do momento que a gente faz uma coisa simples, mas bem feita, né? Com certeza, quando precisarmos fazer grandes coisas, serão bem feitas, né? Então, basicamente, um pouco isso, né? Na simplicidade, aproveitar, né? Evitar de assistir aula e ir para casa, né? Assista aula, tenha um período vago, né? Ou vai para a biblioteca, ou se envolva, né? Se envolver. Ou vou ver, ou envolver. Qual perspectiva você poderia passar para os acadêmicos dentro da tua área, da tua ação? Bem, atualmente se fala muito em interdisciplinariedade, né? E a interdisciplinariedade, o que é? São várias formações, várias áreas, né? Trabalhando em um único ponto, digamos assim, né? Então, como químico, né? E como químico analítico, é muito forte essa interdisciplinariedade. Por quê? Porque nós temos uma interação muito forte com a área da saúde, a área das engenharias, engenharia de material, engenharia ambiental, a parte de fármacos, né? Dentro do curso de farmácia. Então, assim, a perspectiva, né? Como tu me perguntaste, eu diria um pouco isso, né? Não se limitar, não podemos nos limitar à nossa área de conhecimento, e sim, de uma maneira colaborativa, né? Nos envolvermos em projetos interdisciplinariedade, né? Interdisciplinares. Então, o caso da nanossciências, né? Da nanotecnologia, né? Digamos, com o meu conhecimento químico, eu seria muito limitado. A partir do momento que eu tenho relação com físicos, com engenheiros, eu oriento um médico, né? Um químico orientando um médico, né? Então, são coisas que a interdisciplinariedade nos proporciona. Então, eu diria isso, né? Eu vejo como um futuro, né? Para a ciência é isso, né? Trabalharmos juntos, né? Claro, cada um na sua área de conhecimento, mas também em contato com outros profissionais, né? Outras áreas. Sérgio, muito obrigada pela tua participação, por ter nos contado as tuas experiências. Eu que agradeço ao Vover, né? Também aproveito para agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, a instituição que me acolheu, que me formou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Também agradeço ao Centro Universitário Franciscano, né? Que é a instituição com a qual eu estou trabalhando neste momento. Ok, Sérgio. E o Vover hoje fica por aqui. Música E o Vover hoje fica por aqui.